Oi gente, voltei e agora eu vou fazer o seguinte, vou continuar falando dos problemas de infraestrutura urbana quais são os problemas que nós temos de infraestrutura urbana olha, vamos ver essa imagem aqui, nessa imagem o que a gente está vendo? essa imagem está mostrando o que? um ônibus urbano, tudo bem? está todo mundo acompanhando em que é frequente o problema de excesso de passageiros então, passageiros embarcam em ônibus de transporte público em Teresina, no Piauí, no ano de 2015 não só em Teresina, mas a gente vê esse problema de excesso de passageiros na nossa cidade também, Salvador e em outras cidades brasileiras então, o problema de excesso de passageiros é um problema de infraestrutura urbana outro exemplo, que está aqui nessa imagem vamos tentar identificar qual é o problema de infraestrutura urbana retratada nessa imagem a legenda diz assim, esgoto a céu aberto em córrego de bairro de Belém, no Pará, no ano de 2014 então, qual é o problema de infraestrutura urbana que está sendo retratada nessa imagem? essa imagem está mostrando o que? um rio urbano poluído passando em meio a um bairro sem nenhum tipo de saneamento básico então, esse é o problema urbano retratado na imagem vamos para o próximo? aqui, a legenda diz assim, pacientes aguardam atendimento em unidade de pronto atendimento em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, em 2018 então, qual é o problema de infraestrutura urbana que nós encontramos aí? então, essa imagem está mostrando o corredor de um hospital com pessoas ali, você está vendo as pessoas, pessoas aguardando atendimento então, esse é o problema, às vezes demora demais atendimento à saúde e agora essa imagem vista aérea de aterro sanitário em Cajazeiras, no estado de São Paulo, 2013 então, qual é o problema que a gente vê aí com essa imagem que apresenta um aterro sanitário essa imagem está mostrando o aterro sanitário evidenciando problemas na coleta de lixo nas cidades então, a forma de descarte em aterros não é a forma mais correta então, a gente tem que procurar, por exemplo, reaproveitar o lixo reciclar o lixo, descarte em aterro não é a forma mais correta, tá bom? vamos continuar eu peço que vocês realizem atividade no módulo de geografia da página 30 depois dessa explicação, tá bom? se tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp pergunta pra mim, que eu vou estar lá disponível mas, antes de encerrar a aula a gente vai fazer uma autocorreção do dever vamos fazer a autocorreção do módulo de geografia da página 27 peguem aí o módulo de vocês e já coloquem na página 27 que a gente vai fazer a autocorreção a quinta questão da página 27 diz assim leia o texto a seguir que trata da desigualdade de gênero no país e o gráfico que acompanha com dados sobre desigualdade racial depois, responda as questões então, vou ler o texto, acompanha a leitura mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o homem as mulheres trabalham, em média três horas por semana a mais do que os homens combinando trabalhos remunerados a fazeres domésticos e cuidados de pessoas mesmo assim e ainda contando com o nível educacional mais alto elas ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens então, aqui no gráfico ao lado nós estamos vendo o título frequência escolar de homens e mulheres por sexo e cor ou raça então, nós temos o geral 68,2% as mulheres tem frequência escolar de 73,5% e os homens tem frequência escolar de 62,2% e aí, quando a gente vê no gráfico a gente está vendo no gráfico que homens brancos que está de azul no gráfico tem 71,9% de frequência escolar enquanto homens pretos ou pardos diminui essa frequência escolar não é tão grande quanto os dos homens brancos quando chega em homens pretos e pardos ele diminui de 71% para 57,3% se comparado ao de homens brancos e mulheres brancas as mulheres brancas tem uma frequência de 80% na escola uma frequência escolar de 80,1% enquanto as mulheres pretas ou pardas esse número despenca fica para 69,3% é uma diferença bem significativa então, lemos direitinho o texto e agora vamos fazer a autocorreção das questões das letras A, B e C bem, letra A qual é o assunto principal tratado no texto? ora, esse assunto é fácil a gente já estava estudando isso a gente já estava estudando sobre a desigualdade social então, o assunto principal tratado no texto é a desigualdade social quem colocou quem colocou desigualdade social corrija aí, está correto letra B que tipos de desigualdade social podemos identificar no texto e no gráfico aí, existem vários tipos de desigualdade social nós já estudamos mas, qual que tipos então, é mais de um que tipos tem? olha, a gente viu desigualdade desigualdade de gênero porque ele a desigualdade de gênero nós vimos que comparou que as mulheres mesmo estudando mais mesmo trabalhando mais ganham menos do que os homens então, ele comparou tem essa desigualdade de gênero então, quem colocou desigualdade de gênero está certo mas, é mais de uma que está dizendo que tipos que tipos aqui que eu já deixei ali subiliado que tipos então, é mais do que uma então, o outro tipo é desigualdade racial por que desigualdade racial? porque quando fala da frequência escolar ele mostra a diferença entre homens e mulheres que são pretos ou pardos para homens e mulheres que são brancas então, vamos corrigir aí desigualdade de gênero e racial letra C quais dados apresentados evidenciam as desigualdades sociais? que dados eu posso dizer assim eu olhei esse dado e vi que era desigualdade de gênero eu olhei esse dado e vi que era desigualdade racial então, os dados que dizem mulheres ganham em média 76,5% do rendimento dos homens mesmo quando apresentam maior escolaridade e carga horária de trabalho se refere aos dados que eu vi da desigualdade de gênero e quando diz assim homens e mulheres pretos ou pardos apresentam menor frequência escolar quando comparados a homens e mulheres brancos eu estou me referindo a dados de desigualdade racial tá bom gente? um forte abraço para vocês realizem aquela atividade que eu falei da página 30 do módulo que a gente vai corrigir na terça-feira viu? um beijo estou com saudades tá bom gente? 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 Tchau.